Música Quase 200 pessoas estiveram presentes na noite de segunda-feira no espaço 3x4 em São Paulo para conhecer os vencedores do Prêmio Rei Automotive Business 2011 foram premiadas as 17 melhores iniciativas de excelência e inovação das empresas do setor automotivo nacional Os vencedores vão reinar por um ano com absoluto reconhecimento de serem os melhores em suas categorias Paulo Braga, diretor e editor de Automotive Business, explicou como o Prêmio Rei foi concebido e suas regras Nós escolhemos o nome pomposo, Prêmio Rei Rei são as iniciais de reconhecimento, excelência e de inovação As três palavras são o alicerce do Prêmio Automotive Business e identificam o propósito de reconhecer e destacar as boas realizações de profissionais e empresas de um ângulo diferente O júri especializado do Prêmio Rei foi formado por 40 especialistas do setor automotivo que elegeram 68 empresas, 4 para cada uma das 17 categorias de premiação A escolha dos vencedores em cada categoria foi feita pelo voto dos mais de 13.500 leitores da newsletter Automotive Business e dos quase 700 participantes do segundo fórum da indústria automobilística e os vencedores do Prêmio Rei 2011 foram os seguintes automóvel do ano automóvel do ano Fiat Novo Uno Comercial leve do ano Hyundai ix35 Caminhão do ano Mercedes-Benz Acelo BlueTec e EV Veículo Importado do ano Veículo Importado do ano BMW X1 Combustíveis Alternativos Ford Fusion Hybrid Tecnologia e Inovação Fiat com o conceito Mio Fiat com o conceito Mio Responsabilidade socioambiental Fundação IOSP com o projeto Formari Marketing e Propaganda A campanha de lançamento do novo Fiat Uno Logística Seva Logistics Serviços de Engenharia Serviços de Engenharia Autopeças Categoria Metálicos Automotiva Usiminas Com o modelo de produção de estampados Em Pouso Alegre Autopeças Categoria Powertrain Fiat Powertrain Com os novos motores E-Torque Autopeças Categoria Químicos Sangoban Securite Com seus parabrisas Anti-embaçantes Autopeças Eletroeletrônicos Magnete Marelli Com os seus sistemas híbridos e elétricos Autopeças Categoria Sinergia Bosch Com seu projeto de desenvolvimento de fornecedores Empresa do ano Fiat Automóveis E profissional do ano Cledor Vino Bellini Presidente do Grupo Fiat América Latina Como se viu O grande vencedor da noite foi o Grupo Fiat E ninguém melhor para explicar isso Do que o próprio Bellini O Grupo Fiat foi o grande vencedor Do prêmio Automotive Business Rei 2011 Levou nada menos do que 7 Dos 17 prêmios Ao meu lado, Cledor Vino Bellini Presidente do Grupo Fiat Vai nos contar Bellini Por que a que você atribui Ter ganhado tantos prêmios Ter feito cabelo, barba e bigode Em primeiro lugar, quero agradecer realmente A oportunidade Agradecer ao júri Por esses prêmios E realmente O que eu entendo é o seguinte A Fiat Tem um time Muito atento ao mercado Procura trabalhar Desenvolver produtos Se antecipando aos desejos Anseios dos consumidores Trabalha em sintonia Com todos os concessionários Com todos os fornecedores Procura atender todos os stakeholders De um modo geral Seja os funcionários também A comunidade, meio ambiente E os acionistas Então com todo esse envolvimento Com todos os stakeholders Eu tenho a impressão que estamos atingindo O objetivo principal Que é atender o consumidor Da melhor forma possível E isso nos leva a liderança já Há nove anos no mercado brasileiro E sempre desenvolvendo Novos produtos, novas tecnologias Novos processos Investindo 10 bilhões de reais Estamos investindo até 2014 7 bilhões em Betim 3 bilhões agora em Pernambuco E tudo isso daqui faz parte Para consolidar o nosso trabalho O trabalho dos 13 mil trabalhadores Que se dedicam com orgulho Com grande entusiasmo pela Fiat E realmente agora estamos muito orgulhosos Desses prêmios Beline, a Fiat é um caso raro no Brasil Em que a filial se tornou maior Do que a matriz Você acredita que isso influencia Na sua independência Para fazer as coisas acontecerem E que por isso Vocês ganham mais prêmios Inclusive são líderes de mercado Veja, primeiro nós É mito Nós não somos maiores do que a matriz Nós temos realmente Uma expressiva participação Dentro da linha Fiat Mas hoje a Fiat é composta Fiat, Alfa Romeo, Lancia Maserati, Ferrari E agora com Chrysler, Jeep, Dodge Somando todas essas marcas Nós ficamos pequenininhos Na organização Porém a matriz realmente confia Confia no nosso trabalho Nos dá uma certa liberdade de trabalho Confia nos projetos que nós apresentamos E nós temos correspondido Entregando aquilo que nós prometemos Muito obrigado mais uma vez Beline por sua entrevista E parabéns pela premiação E aí E aí E aí E aí E aí